Eduardo Boixá, o presidente americano Joe Biden lá liberou umas biribinhas, uns morteiros lá pra Ucrânia de longo alcance e agora o Vladimir Putin respondeu ali, mudando, dando uma atualizada na doutrina ali nuclear e isso foi suficiente pra trazer um mal-estar pra Europa. Teremos um dia difícil hoje? Eu acho que esse assunto ainda vai passar muita água debaixo da ponte ainda, né? Acho que tá só começando esse assunto de ter liberado o míssil. A gente tá por fora do... É difícil comentar porque a gente não participa do jogo de xadrez, né? A gente tá só lendo as notícias de longe, sem participar. O fato é que o Trump tá chegando. Eu acho que o Trump, que é o grande fato novo nesse tabuleiro aí do jogo, acho que ele tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que o Trump tem mais capacidade de negociação do que o governo do Biden, principalmente com a Rússia. Enfim, muita coisa a acontecer ainda, a vir. Não acho que nesse momento a gente terá uma escalada, não. Aguardar, acho que é pra aguardar. Eu também acredito, Boixá, independente das notícias aí e as bolsas reagirem de forma negativa, o que é natural, acho que não dá pra gente ter nenhum movimento precipitado. E como você disse, as informações que chegam pra nós aqui, são as informações que os veículos de comunicação no Brasil acabam passando. E aquela história, teve uma época... O Chico, pra você ter uma ideia, passar um momento aqui, eu lembro que eu tava no pregão, lembra do Gorbachev, o presidente da Rússia? Não sei se você se lembra dessa notícia. Saiu a notícia que ele ia ver que ele caiu. E naquela época, as notícias eram completamente, pra chegar aqui no Brasil, uma notícia da Rússia, vinha uma pombinha trazendo no bico, naquela época antiga, medieval. E aí depois, o índice, na hora que ele caiu, o índice explodiu, né? Perdão, a Bolsa derreteu, a Bolsa Brasileira, o índice futuro, e depois corrigiu a notícia, que o Gorbachev caiu, só que ele ia ver caído da cadeira, e não caído do governo. Você lembra desse caso, Chico? Lembro desse, lembro de outros também, viu, Marco? Lembro também, um dia no pregão, na roda do índice, que uma autoridade, um ministro aqui da Fazenda, na época, havia a notícia na abertura do pregão, que ele tinha sido internado no hospital de base de Brasília. Nossa, foi um... Na verdade, não aconteceu nada, ele foi fazer exames de rotina só, e não teve problema nenhum. Para fazer próstata, quem tomou a dedada foi o mercado. Nada, nada, ele foi fazer exames de rotina, e a notícia que veio no pregão é que um ministro estava internado no hospital de base de Brasília. Nada, foi isso faz muitos anos, muitos anos mesmo, e na época as notícias chegavam pipocando lá, até você saber o que tinha acontecido, naquele empurra, empurra, que você se lembra, ninguém sabia de nada. Mas é isso aí. Edu, agora falando de Brasil aqui, o corte de gastos, aparentemente, 70 bi, para você foi o acima, para o mercado ver acima de esperado, como é que você assimilou esse futuro breve anunciamento de Brasília em relação ao corte de gastos, e se ele já está surtindo um efeito no nosso mercado financeiro desde quinta-feira? Antes de responder isso aí, porra, Gorbachev, eles estão ficando muito velhos, na boa. Gorbachev, daqui a pouco vocês vão falar que o governo do Juscelino era legal, ou talvez o Jânio Quadros, quando renunciou. Winston Churchill. E o Gorbachev, o Churchill, o Churchill era um diplomata, um estadista. Isso aí significa RG baixo, viu? RG de cinco números. É, RG de cinco números é ótimo, boa. Diga aí, Boixá. Gorbachev é duro. Sobre o pacote de gastos, cara, bicho, eu estou cada dia que passa mais animado com o possível rally de final de ano. Acho que o mercado está largado, ninguém quer, todo dia, notícia ruim, ontem o Morgan Stanley cortou, né? Cortou o Brasil underweight e tal. Mercado muito leve, não tem posições alavancadas, ninguém quer Brasil, aquela história que a gente conhece. Então, nessas horas, normalmente, normalmente é a hora que a gente deveria montar uma posição mais otimista, porque, afinal de contas, ninguém quer, né? Está largadão, ninguém quer, o Brasil é o último dos últimos, não vai dar certo, o governo é muito ruim. Enfim, tem várias justificativas aí realmente para o mercado piorar, só que o mercado já piorou, né? O fato é esse, o mercado já está aí nesse ponto, com tudo que é notícia ruim jogada. Se sai realmente um corte de gastos, acho que o mercado não acredita, a minha versão é essa, tá? E o mercado tem... a credibilidade do governo realmente é muito baixa, então o mercado não acredita que virá corte nenhum, ou que virá um corte mais baixo. fica todo mundo com medo, né? Ah, porque vazou 670 bi, para sair 15 bi não custa nada, né? Ou para nem sair nada, que é o que está acontecendo, é um mês aí até os caras conseguirem divulgar alguma coisa, já tem uns 20 dias, um mês para conseguir divulgar alguma coisa. Então, a expectativa é muito baixa, a credibilidade do governo igualmente muito baixa, acho que o mercado tem razão, realmente o cuidado do governo, né? O governo não deve ser levado muito a sério, mas... mas... e se... né? E se... então eu acho que a gente está aí já no dia... hoje é 19 de novembro, né? 19 de novembro, engatando o finalzinho do ano, mercado largado, condições muito dadas aí para uma alta no final do ano. Talvez venha lá de fora, talvez venha de China, né? O minério de ferro subiu hoje, né? Mas as mineradoras, estava vendo, não estão subindo muito, aguardar para ver o que vai acontecer com o Vale durante o dia. Petrobras ontem forte, né? Assino de R$ 38,00 de novo, Petro 4. Não sei, eu acho... está me cheirando um rali de final de ano, aí a bolsa subir pelo menos uns 10, 15% até o final do ano. Não sei, eu acho que não sei, eu acho que não sei, eu acho que não sei.